Faleceu na manhã do último domingo, dia 9 de outubro, a atual presidente da Liga Eclética da Esportiva Satilagoana, Roseléia Pereira Dias de Souza, mais conhecida como Leia Dias. Ela lutava contra uma infecção, foi levada à UPA e não resistiu, falecendo por infecção generalizada. A morte de Leia causou grande comoção no meio esportivo, familiares e amigos se manifestaram nas redes sociais. Leia sempre foi uma grande incentivadora do esporte. A organização da Copa Clixidão, em respeito à importância de Leia para o meio esportivo Satilagoana, divulgou uma nota oficial adiando a final marcada para o domingo, o último domingo com data a ser divulgada posteriormente. Leia tinha 47 anos e estava em seu segundo mandato como presidente da Liga. Ela foi candidata à vereadora em 2020 pelo PSDB, conquistando 126 votos. Toda a equipe da TV Gerais manifesta profundo pesar pela morte precoce de Leia Dias, desejando nossos sentimentos a todos os familiares e amigos.